Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 1. E nesse jogo o juiz Anderson Alves de Souza se machucou. Primeiro botou umas faixas nas coxas, continuou na partida, mas por fim não aguentou e precisou ser substituído. Hoje era o dia nacional da substituição do juiz. Em Cuiabá também teve isso. No jogo em que o misto venceu Dom Bosco por 1 a 0, o árbitro Luiz Paulo Pinheiro pisou num buraco e também saiu.